Hoje a noite, amor Sonhei com você És a lua, és a luz Que brilha até mim Me amou, me fez amar Oh, amor Tudo pra mim, baby Se estás longe Eu não sei mais viver sem ti Hello, baby Stephanie Oh, Stephanie Oh, baby Vem pra mim Vem pra mim O mundo se acaba Move as montanhas Não vou me preocupar Porque sei Que que estás Junto a mim Não chorarei Não chorarei Se tu não voltas pra mim Porque sei Que tu estás Junto a mim He loves me Baby Este é Funny Oh, Este é Funny Oh, baby Vem pra mim Vem pra mim He loves me Baby Este é Funny Oh, Este é Funny Oh, baby Vem pra mim Vem pra mim We love you, baby Stephanie Oh, Stephanie Oh, baby Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim